Da droga que ela gosta, o doce põe na língua Da maconha ela gosta, que puxe da mó brisa Na latela bafora, o tuim paralisa O corpo dela trava, igual PC da China Da droga que ela gosta, o doce põe na língua Da maconha ela gosta, que puxe da mó brisa Na latela bafora, o tuim paralisa O corpo dela trava, igual PC da China